o recheio diamante negro simples de fazer e o sabor disso aqui gente é maravilhoso demais olha e ó é bem simples de fazer e pensa isso aqui num bolo bem chocolatudo que delícia que fica vem comigo aprender que você vai amar essa dica que hoje do família é boa de boca vou começar fazendo o nosso crocante aqui eu vou colocar 160 gramas de açúcar refinado mas pode ser o açúcar cristal também e eu vou deixar esse açúcar aqui derreter completamente como se a gente fosse fazer aqui aquela caldinha de pudim de caramelo tá assim que ele derreter eu volto para mostrar para você olha só derreti completamente aqui todo meu açúcar agora eu vou acrescentar a manteiga pode inclusive desligar aqui o meu fogo para não queimar o meu caramelo vou acrescentar a manteiga são 20 gramas de manteiga sem sal mistura até ela dissolver muito bem misturou agora a gente vai acrescentar aqui a nossa castanha de caju eu tenho aqui 50 gramas de castanha agora é jogo bem rápido misturou vamos levar isso daqui agora para começar esticar bem rapidão mesmo senão você vai perder o ponto dele aqui tá agora ó vamos esticar ele aqui o quanto a gente conseguir lembrando que aqui eu tenho uma forma de cabeça para baixo que eu untei com bastante manteiga para ele não grudar tá e ó tá vendo conforme a gente já vai esticando ele já vai ficando durinho vai puxando ele aí e tentando deixar ele o mais fininho possível ó bem esticadinho ele ainda tá bem que a gente tá difícil até de encostar aqui na minha assadeira tá mas ó ele já tá durinho agora vou deixar ele esfriar completamente aqui no cantinho aqui eu tenho 200 gramas de chocolate mas se você olhar bem você vai ver que olha eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo e tenho 100 gramas de chocolate ao leite tá como eu comprei dessas barrinhas do mercado não encontrei a quantidade que eu queria eu acabei completando com cerca aqui de 30 gramas desse chocolate que ele também já tem castanhas então não vai interferir na nossa receita no total são 200 gramas 100 gramas de chocolate meio amargo e 100 gramas de chocolate ao leite e vou levar para derreter totalmente derretido olha só como que ele fica aqui eu levei de 30 em 30 segundos e você vai ver esses pedacinhos aqui olha mas é daquela castanha que eu falei que eu usei alguns pedacinhos do chocolate tá tenha certeza que todo seu chocolate está completamente derretido agora eu vou acrescentar aqui o meu creme de leite são 100 gramas de creme de creme de leite para 200 gramas aí de chocolate tá a dica muito importante nunca jogue o seu creme de leite gelado aqui em cima do seu chocolate quente senão você vai talhar isso tudo aqui tá bom então ó ou mistura os dois e leva para derreter junto ou você você faz assim ó dá uma aquecidinha se por acaso você já tiver um lá na geladeira e quiser usar ele dá uma mornadinha antes de misturar no seu chocolate tá bom ó misturou ele fica assim bem molinho ainda mas agora a gente vai deixar essa ganache aqui descansar tá deixa ela descansando aí por aproximadamente 12 horas porque ela vai encorpar e vai ficar desse jeitinho que já já vou mostrar para você depois de bem frio ó ele fica bem durinho com a ajuda de uma faquinha é bem simples você vai só tirando a manteiga aqui de baixo não deixa ele grudar olha você tira bem facinho ó tá vendo inclusive isso daqui é aquele crumble super caro aí bem famosinho dos restaurantes chiques que ó dá para fazer em casa bem facinho agora o que que a gente vai fazer eu vou puxar daqui para o ladinho e vou aqui olha abrir uma toalhinha na minha mesa vou pegar esses pedacinhos aqui olha vou dar uma quebradinha assim mais de leve na mão para facilitar e vou você pode usar aí o soquete alguma coisa assim que seja um pouquinho mais firme um pouquinho mais dura tá vou fazer aqui olha ó e vamos só batendo porque eu quero esfarelar e cortar e em pedacinhos menores ó prontinho não tem muito segredo não tá vai fazer uma baguncinha aí mas não tem muito para onde correr não agora vou passar todo ele aqui para o meu potinho porque a gente vai usar ele já já olha só como que ele fica e rende bastante tá olha o tamanho do meu potinho inclusive nessa quantidade aqui a gente vai usar para nossa receita ainda vai sobrar então você vai fazer uma vez vai ter sempre guardadinho aí na sua casa com você passadas nossas 12 horas olha como que ficou nossa ganache de chocolate por isso que é importante deixar ela descansar tá quando a gente usa o chocolate nobre sem ser aquela cobertura fracionada ele precisa desse tempo de descanso para afirmar e agora eu vou passar ele para esse potinho aqui porque o meu acabou que vai ficar ficar pequeno e não vai ficar muito confortável aqui na hora de misturar tá porque o que que a gente vai fazer a seguir a gente vai misturar aquele crumblezinho que a gente fez aqui no início ó olha só como é que ele tá uma dica tá eu fiz o meu antes de fazer o chocolate deixei ele descansando junto com chocolate e olha só o que que aconteceu ele acabou ficando mais molhadinho ele acabou pegando um pouco da umidade para a gente usar aqui não tem problema mas se você quiser e preferir deixa para usar para fazer ele exatamente no momento que você já for terminar e for rechear e aí ele vai entrar aqui bem crocantinho sem estar mais com com essa liguinha da umidade tá mas vai dar certo do mesmo jeito se acontecer aí na sua casa não tem problema e tá pronto e olha que eu nem usei todo aquele que a gente preparou tá aquela quantidade dá para fazer mais ou menos umas duas ou até três quantidades dessa aqui de chocolate e dá uma olhada nisso daqui família fala sério ele não tá gelado tá ele tá aqui na temperatura ambiente se você levar para a geladeira ele vai ficar ainda mais consistente mas olha a cremosidade disso olha fala sério se é ou não é um recheio diamante negro olha de dar água na boca criançada vai amar e é lógico que a gente também tá faz e não esquece a gente sonha mas é deus que realiza um beijo tchau